Em esportes dessa semana, o Santos Futebol Clube apresentou dois novos reforços. Um deles é o lateral direito, Vitor Ferraz, que jogava no Curitiba. Outro atleta que também compõe o time de Oswaldo de Oliveira é o Volante Souza, que jogava no Cruzeiro, atual campeão brasileiro. Ele, que é uma opção para o técnico Oswaldo de Oliveira, para o Cícero, que saiu para jogar no Fluminense, pode atuar contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Leandro Daniel está fora do clássico contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Isso porque o jogador se lesionou no pé direito. Tudo aconteceu em um jogo-treino nesse final de semana que passou, onde o jogador do time adversário caiu em cima do pé do jogador. Ele vem fazendo trabalhos intensivos na fisioterapia do clube desde a segunda-feira dessa semana. Mas os médicos do clube decidiram poupar o jogador, pelo menos para esse jogo. Para a próxima rodada, que seria a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador volta a treinar e a jogar normalmente. E para conferir outras informações do Santos Futebol Clube e de outros esportes aqui da região, é só acessar bocnews.com.br. Até mais!